Professora, por favor, fale sobre o papel das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, geralmente geridas pelas universidades. Qual o papel dessas incubadoras? Olha, pelo desenvolvimento, então, historicamente falando, pelo desenvolvimento do próprio movimento da economia solidária, das políticas públicas, dos fóruns, as universidades foram trazendo para dentro delas esse movimento, foram organizando dentro delas esse movimento. Por quê? Porque interessa para as universidades, para as instituições, gerar um outro conhecimento que é vinculado à sociedade, que é diretamente trabalhado com a sociedade. E aí, a maioria das universidades, através de seus projetos de extensão universitária, então realizam e fomentam a organização das incubadoras de economia solidária. Chama-se incubadora porque o próprio nome explica que, ao se incubar algum empreendimento, ele estaria recebendo uma acolhida dessas universidades. Esse empreendimento estaria recebendo um conhecimento a mais que a universidade tem para transmitir para a sociedade. Então, é esse o objetivo das incubadoras, é poder acolher determinados grupos informais que têm maiores dificuldades nessa organização, de se constituir enquanto empreendimento produtivo. E aí, a gente trabalha com a perspectiva, então, de orientação, de como se organiza uma cooperativa, de como se discute o que é economia solidária, as pessoas entenderem melhor a prática dessas ações. E nós, da FEVALI, temos, além da incubadora tecnológica de empreendimentos comerciais, empresariais, que já é constituída, eu acho que desde 2000, 2002, 2003, essa data da incubadora tecnológica da FEVALI, em torno de 2003. E a nossa incubadora de economia solidária vem gerada, desmembrada, dessa organização, dessa incubadora tecnológica. Então, nós trabalhamos com a incubadora de economia solidária, que tem quatro grupos incubados e mais três assessorados, três grupos de que a gente só presta uma assessoria. Mas aí temos, então, envolvidos seis professoras doutoras e doutorandas, duas doutorandas e quatro doutoras, mais nove bolsistas trabalhando, então, no processo de assessoria e acompanhamento a esses projetos. Professora, me ocorre agora um poema do Vinícius Semorais, Operário em Construção, que fala da conscientização do trabalhador, narra a conscientização do trabalhador. O cooperado na economia solidária tem sua percepção de seu papel social alterada? Exatamente essa é a perspectiva que a gente busca. Quando trabalhamos com a economia solidária, nós buscamos um processo de conscientização e busca da autonomia para esse trabalhador. Quer dizer, na medida em que a gente sabe que está na base da produção trabalhadora o ganho e o desenvolvimento de um país, nesse sentido, o que a economia solidária faz é trabalhar com a conscientização e com a realização desse trabalhador na sua integridade. Então, não é pelo abuso e pela exploração da mão de obra, e sim da sua conscientização em relação ao trabalho que ele é capaz de executar para a sociedade, para contribuir na sociedade. E é essa transformação que a gente enxerga quando as pessoas têm o domínio desse conhecimento e de como eles podem melhorar a sua produção e a sua integração na sociedade. Professora, a economia solidária está mais para uma alternativa a este capitalismo sem limites ou está mais para uma alternativa viável do socialismo? A economia solidária está mais para um desenvolvimento coletivo dentro de uma perspectiva de alternativa ao processo vigente, ao que está instaurado de grandiosidade do sistema, de grandiosidade da exploração da mão de obra. Então, ela vem no sentido de contribuir com o trabalhador para que ele consiga desenvolver dentro dessa grandiosidade uma perspectiva mais humana, mais valorizada, mais reconhecida dos saberes e fazeres desse trabalhador. Professora, atualmente estamos utilizando 130% dos recursos naturais do planeta, ou seja, mais do que o planeta pode oferecer. Não tem que ser abordada também a questão do consumo responsável? Sim, exatamente. E aproveitando o gancho, e a senhora também é professora de jornalismo e jornalista, como eu vejo a mídia como uma incentivadora desse consumismo? Como você pode trabalhar isso sendo que a mídia tira proveito desse consumismo? Porque ela vive de verbos publicitários, não é? Sim, esse é um grande nó que a gente tem aí, Laerte, mas que a gente também tem que ver como se pode aprimorar essas questões. Eu acho que a universidade tem uma contribuição fundamental na formação dos estudantes, na formação dos futuros jornalistas e da própria sociedade, na contribuição da própria sociedade. Então, em se trabalhar essas questões de exploração da mão de obra, de exploração do planeta, de consumo exagerado, de incentivo a determinadas práticas relacionadas à violência, a violência das mulheres, o desajuste das crianças e uma série de questões que permanentemente a gente vê na mídia e localiza isso nas famílias e percebe que vai se instaurando um relativo caos, muitas vezes que as pessoas não conseguem saber como controlar. Nessa perspectiva, a economia solidária se estabelece como uma saída viável para a organização desses grupos que se colocam à margem da sociedade. Nessa perspectiva, ao se trabalhar com a comunicação voltada para a sociedade de maneira horizontalizada, ao invés de uma maneira verticalizada, como ocorre permanentemente com os grandes grupos de comunicação, se pode desenvolver uma compreensão melhor desses grupos sociais, enfim, no conjunto da sociedade, para que não se tenha um grau tão grande de desajuste social. Então, acho que a mídia tem uma contribuição fundamental, só que há sim essa contradição em relação ao papel social que os meios de comunicação desenvolvem. Nessa perspectiva, a gente tem que pensar nas outras maneiras de se trabalhar a comunicação, nas outras maneiras interpessoais de fazer com que a própria população entenda os processos midiáticos e ela se aproprie desses espaços públicos em que ela possa gerar outras formas de comunicação, outras formas de crescer junto com os meios e de transformar os meios aí existentes e em organismos possíveis de serem trabalhados nessa perspectiva da melhoria das condições sociais. Acho que isso faz parte de um processo de aprendizado de todos nós, de toda a sociedade, na perspectiva da transformação do que a gente tem aqui hoje, na vivência geral, de todos esses elementos que a gente está carregado de ver, com uma série de dificuldades para as pessoas e para o futuro, que a gente tem que pensar também no crescimento das crianças que estão vindo aí. Professor, eu aparentemente errar essa entrevista, li num artigo do professor Paul Singer em que ele diz que os praticantes da economia solidária foram abrindo caminho pelo único método disponível no laboratório da história, de tentativas e erros. Quais foram os principais acertos e equívocos da economia solidária desde sua criação? Olha, Laerte, são vários acertos e vários equívocos. Na verdade, a economia solidária que vem sendo praticada no Brasil e em outros países, latino-americanos e europeus, ela, como todo movimento social, tem suas vantagens e as suas desvantagens. No caso do Brasil, nós já tivemos um grande avanço com a instituição da Secretaria Nacional de Economia Solidária e com essa discussão que tem se tratado recentemente em relação à criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa. Um outro avanço bastante significativo é a constituição das próprias incubadoras de economia solidária, que tem professores destinados a trabalhar o tema nas universidades. Então, já há abertura, já há possibilidades da gente, inclusive, constituir um tipo de curso, uma formação, uma discussão internamente nas universidades sobre este assunto. De outra forma, a própria conscientização dos trabalhadores, que, a partir dos anos 80, dos anos 90, tem crescido em relação às suas próprias necessidades, às suas próprias condições de trabalho, de geração de renda e como isso pode ser transformado. Então, eu acho que eu só tenho a destacar coisas importantes. As coisas negativas se traduzem na perspectiva do olhar da competitividade do mercado, basicamente que, em muitos momentos, ela não é salutar para os pequenos grupos que estão na informalidade. E nessa própria geração da exploração da mão de obra e da marginalidade desses grupos, que têm dificuldade de se incluírem em um sistema de produção mais amplo no país. Na verdade, esses pequenos grupos é que estão na base da estruturação da produção. E é aí que vem essa contribuição que a economia solidária dá, no sentido de eles alcançarem maior autonomia e maior sustentação e benefícios nessa Constituição. Eu acho que é isso que a gente tem a valorizar nas discussões em relação a esses pequenos grupos e ao que a economia solidária pode trazer de benefícios e de coisas interessantes para as pessoas. Ok. Obrigado, professora, pela sua participação. O interrogando pensamento fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.